Mais um acidente de trânsito agora aqui na Avenida Trânsito Netal BR-364, aqui próxima à Escola Marechal Rondon. Segundo informações, o condutor da motocicleta Titan Fan de placa NED 1180, o mesmo, vinha passando aqui entre os carros quando esse senhor que está sendo atendido pela equipe do bombeiros, atravessou ali no meio do caminho. Acabou acertando ele, atropelando, e ainda a moto acabou resbalando em um veículo Fiat Palio, que está ao lado ali da via estacionada. A senhora relata que o rapaz vinha aqui numa velocidade não adequada aqui no corredor entre os veículos e o senhor acabou atravessando então no meio e foi atropelado então pelo motociclista. Pelo que foi apurado aqui no momento, o motociclista não é habilitado, mesmo ainda está fazendo o procedimento para tirar a carteira de habilitação. Então, neste momento, a equipe do bombeiros novamente fazendo aí o resgate desta vítima, já que os mesmos que estavam atendendo a ocorrência do acidente de trânsito na linha 94 aqui no setor rural de Giparaná, chegaram aqui brevemente, rapidamente ao local devido aí o chamado da guarnição da Polícia Militar que passava no local no momento. Então, visualizaram esse cidadão caído aqui ao asfalto na Transcontinental, na BR-364. Também chega no local a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Então, muita atenção quando transitar aqui nessa Avenida Transcontinental, próxima aqui à Escola Marechal Rondon, no semáforo, que muitas das pessoas acostumam aí a atravessar na via, sendo que ali na frente, no semáforo, já tem ali a faixa de pedestre, mas muitos não respeitam como foi o caso desse senhor que está sendo atendido pela equipe dos bombeiros militares. Mais um acidente, infelizmente, aumentando a estatística. Pelo que se pôde observar, o pedestre atravessou de forma desatenta, sem olhar os veículos que vinham trafegando, e acabou sendo vítima do atropelamento. Acabou colidindo contra o outro veículo também? Sim, no impacto, a motocicleta acabou se chocando com o veículo que já estava parado no local. O que a Polícia Rodoviária pode orientar, já que existe uma faixa de pedestre aqui próximo? Ora, a orientação sempre é ver e ser visto, né? Então, antes de fazer qualquer travessia, você tem que visualizar se os veículos já estão totalmente parados, que até em situação de faixa de pedestre, a gente verifica que um ou outro veículo para, enquanto os outros estão em circulação, né? E aí o pedestre acaba passando sem verificar que os veículos estão totalmente parados. E no caso das motocicletas, isso complica por demais, porque existem os corredores, né? E aí é onde está o perigo. Então, por isso que tem que ficar bastante atento no momento de travessia. Tá aí, a vítima agora sendo socorrida até o hospital municipal pela guarnição da equipe dos bombeiros militares de Giparaná. Há possivelmente uma fratura na perna direita. Foi o lado em que foi atingido, então, aí pela motocicleta, quando mesmo atravessava entre os veículos aqui na Avenida Transcontinental. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery para o Jornalismo da Rede TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho